Cansado de andar tão só No meio da multidão Cansado de te procurar Em templos feito por mão E quem achará A cura pro seu vício E quem entenderá O valor em seu sacrifício Cansado de andar tão só No meio da multidão Cansado de te procurar Me tocar Me alcançar Com a tua graça Me chamar Me acordar Me fazer entender Seu amor Já foi real Sobre mim O coração Seguir o seu Chega em Não posso mais Fingir que está tudo certo Preciso encontrar Onde? Nesse deserto Encontrar Me tocar Me tocar Me alcançar Com a tua graça Já vem Já vem te chamar Me acordar Me fazer entender Seu amor Já foi real Sobre mim Sobre mim ExÉ Sistema Sua 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL